Música 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 Não quero parar, não quero parar, vai! Tira o pé do céu! Tripulantes, nada, tripulantes, O destino a felicidade, Quem bate, quem bate, quem sassa? Quem bate, quem bate, quem sassa? Deixa, thoro, se não tira, ou só cruz, Quando me beija, Eu queria, Muitas as mães, O destino, a felicidade, Quando a salva é? Preque. O destino, o destino o destino, Tchau, 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 tchau.